Hoje aqui no Minecraft vai acontecer algo de muito doido, mas muito, muito maluco Hoje vamos voar em cima de qualquer mob Pra vocês que me conhecem, eu sou o Gamarim Sejam bem-vindos a mais um vídeo E você deve estar perguntando Gamarim, você tá doida, cabeça? O que vai acontecer? Você vai montar a abelha e sair voando? Vamos ver, será que dá? Abelhinha, vem cá, abelhinha Vem cá, minha linda Abelhinha Abelhinha, vem cá Galera, acho que na abelha não dá Não dá, né? E deu! A gente tá em cima da abelha Caraca, olha que louco, gente Nós estamos em cima da abelha Mas eu não tô conseguindo controlar ela, tá vendo? Eu só tô em cima dela e já era Vamos subir em cima aqui da ovelha, gente Olha que legal, ó A gente tá aqui em cima da ovelha Mas a gente não consegue controlar e nem voar com a ovelha O que que a gente precisa? Nós precisamos de uma cela mágica Onde vai fazer a gente poder voar com os mobs Primeiro, o que que a gente precisa fazer? Primeiro a gente precisa fazer uma crafting table Pegar também picareta e fazer uma espada A gente vai precisar de couro, graveto e pena Pra gente tá fazendo a nossa cela mágica Que vai fazer a gente voar em cima dos mobs aqui no Minecraft Beleza? Já tô pegando aqui as minhas madeiras Tô com cinco blocinhos de tronco Vou transformar aqui em tábua Vou fazer aqui minha bancada de trabalho Beleza A abelha gostou de mim, hein, gente Tá em queda de mim Eu tenho que encontrar o que, ó? Tenho que encontrar uma galinha Porque a gente vai precisar de pena Opa, encontrei uma aqui Opa, pra lá tem mais Beleza Perfeito, galera Vamos fazer o seguinte Vou fazer aqui minha picareta Sabe que aqui tem pedra? Ó, aqui tem pedra Eu vou pegar essa pedra aqui mesmo A gente só precisa de duas pedras Pra gente poder fazer uma espada de pedra Pra matar os animais vinhos Coitadinho deles mais rápido Vamos ver aqui Boa Já tô aqui com duas pedrinhas, gente Vou voltar lá pra crafting table Que vamos fazer essa espada Olha que beleza Olha que maravilha Uma espada normal Tá, cadê? Ah, vou fazer também chique, ó Porque a gente vai precisar de stick Pra fazer a nossa... A nossa cela Primeiro vamos conseguir aqui, gente Nosso couro Vamos ver Conseguimos o couro A gente precisa de seis penas agora Vem cá Vem, galera Vem, galera Opa, consegui uma Falta mais cinco, gente Falta cinco penas Pra gente poder fazer a nossa cela pra voar Olá, galinha Sinto muito Mas eu quero voar Então eu vou precisar Acabar com você Quatro Seis Ah, vem cá, galinha Sete Beleza Conseguimos uma mais aqui Tá Agora temos tudo Que nós precisamos Pra fazer o crafting da cela Que vai fazer a gente voar A gente vai fazer o que, ó Coloca dois sticks assim Um couro no meio Três Três E a gente conseguiu aqui A nossa super cela Que a gente vai estar utilizando Pra voar em cima dos mobs Como é que faz pra voar, galera? Muito fácil Você clica no mob, ó Tá A gente tá aqui em cima da galinha Abre o inventário E coloca a cela aqui E agora? A gente está voando numa galinha no Minecraft Olha que loucura, meu gente Cara, isso aqui é sensacional, mano Olha pra isso aqui, galera Mano, isso aqui é bom Olha que incrível Isso aqui é o sonho de qualquer Jogador de Minecraft Vouar em cima da galinha E a gente pode voar, ó Em cima da vaca Vamos lá, vaca Nossa, ela tá rápida Meu Deus do céu A vaca tá rápida, gente Aê Vaca Devolve a minha cela Devolve a minha cela, vaquinha Devolve a minha cela Desculpa Vou pegar a vaca com você Que eu preciso de carne Vamos pegar aqui, ó Opa Tem bastante ferro aqui, hein, gente Vamos pegar aqui um pouco de ferro Vamos fazer uns equipamentos E aí eu quero fazer algumas coisinhas nesse vídeo, tá? Eu quero encontrar uma vila Pra gente poder tentar testar essa cela em um villager Ou até mesmo em um golem Eu quero esperar ficar de noite Pra gente conseguir montar esses monstros Vai ser muito, muito divertido Deixa eu fazer outra bancada de trabalho aqui E o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar mais pedra Pra gente poder fazer uma pequena de pedra Pegar ferro E também poder pegar os nossos carvãozinhos Pra assar o ferro Deixa eu colocar aqui Beleza Ótimo, galera Ótimo Vamos lá pegar esse ferro aqui, ó Beleza, gente Vamos pegar aqui bastante ferro E aí vamos fazer aqui um full iron Para a espada de ferro Vamos fazer também É... A nossa espada E vamos procurar uma vila Por aí Pra gente poder montar em cima de villages E até mesmo em cima de iron volleys Olha só o que temos aqui na frente É... Eu estou voando aqui no meu porquinho E a gente acabou de encontrar uma vila Olha que maravilha Deixa eu estacionar aqui, ó Meu porquinho Pera lá, pera lá Boa Olha que da hora, gente Estacionei Deixa eu tirar isso aqui Olha que da hora, mano Eita, eu estou preso Pera lá Aí, ó Eu já fiz alguns itens aqui, gente Fiz picareta Fiz espada de ferro E aí, villagers Quem quer? Quem quer? Ninguém quer? Ninguém quer voar, não? Mas você mesmo Vamos ver Meu Deus Uou Olha isso aqui, galera Muito da hora, velho A gente pode voar em cima de um villager Será que ele vai na água? Ah, não Na água não funciona Vem cá Vorta aqui com a minha... Com a minha cela Olha aqui, mano Que maravilha A gente encontrou aqui bastante feno também Pra gente poder fazer pãozinho E o caso a gente sinta fome Eu tinha pegado aqui uns frangos Eu assinei alguns frangos Algumas carnes, né? E acabou o carvão, eu acho Vamos ver É, gente Acabou o meu carvão aqui Mas tem problema Que a gente encontrou o feno Deixa eu transformar aqui esses fenos em trigo Beleza Temos aqui bastante Vamos ver se a gente tem madeira por aqui Pra gente fazer uma crafting table Pra gente fazer pão Iron Golem Agora é a sua hora Agora é a sua hora de brilhar Esse céu do Minecraft Você está preparado, Iron Golem? Olha isso aqui, gente Eu estou montando Iron Golem Eu vou colocar a cela nele 3, 2, 1 Ele está voando! Olha isso, galera Que doideira, meus amigos O Minecraft nunca mais será o mesmo Eu vou ter isso aqui na... Nessa árvore aqui Tudo ok? Beleza Olha isso aqui Olha o Iron Golem Olha o Iron Golem Só não sai daí não, tá? Olha lá Deixa eu pegar ela Calma, fica bugado Eita O Iron Golem Só não sai daí não Porque eu vou precisar de você daqui a pouco Nossa, não estou conseguindo pegar a boca O que aconteceu aqui, galera? O Iron Golem Você foi comendo Minecraft, Iron Golem? O que você fez com o meu Iron Golem? Com o meu Minecraft, Iron Golem? Beleza Deixa eu fazer aqui Boa Ótimo, galera 27 pãezinhos Iron Golem E está ficando de noite Minha gente Está ficando de noite Eu ia pensar assim Será que eu bato nele? Porque se eu bater nele Vai dar ruim, né, galera? Deixa eu ver Acho que não me bateu, não Acho que ele não me viu, não Eu vou sair com o Renan Eu vou sair com o Renan Eu bati nele Será que ele virou meu amigo? Porque depois que eu montei nele Eu nem estiquei o Iron Golem Dizendo que eu dei um hit nele E nada aconteceu Vamos ver Ovelha ou não? Eu acho que é melhor a gente esperar ficar de noite Vamos fazer isso, gente Vamos esperar escurecer mais, ó Já está bem de noite Que vai aparecer alguns mobs E a gente vai poder montar em cima deles Já pensou que legal? Montar em cima de um Creeper, mano Será que ele vai explodir? No céu, voando No Enderman No zumbi, no esqueleto Uma aranha Eu acho que numa aranha Vai ficar bem legal Então vamos fazer isso Vamos lá pra frente E vamos ver se a gente consegue Subir e voar em cima dos monstros Pessoal, peguei de novo o Iron Golem Que estava na árvore E olha o que eu descobri, gente Olha que negócio da hora Se eu tirar a cela nele, ó No céu Ele fica parado, velho Olha que da hora O Iron Golem O mob, na verdade Ele congela no céu, mano Isso aqui é muito doido Deixa eu tirar isso aqui Beleza Vamos ver Qual será a próxima vítima? Vamos lá, zumbi No zumbi não Eu quero ir no Creeper, gente Olha o Creeper aí Creeper aí Vamos ver Uhul Olha isso Eu tô falando do Creeper Eu tô falando do Creeper Que maravilhoso Ah, moleque Muito legal Gente, muito legal Vai pra lá, Creeper Vai pra lá, Creeper Agora que é na aranha Faz o que, gente Olha isso aqui Põe logo, põe logo Ah, é Eu tô moro na aranha Eu tô moro na aranha, velho Olha que... Não, mano Isso aqui é maravilhoso É o melhor mod do Minecraft Eu tô... Olha as patinhas nela Parece que ela tá dançando, gente Olha que legal, cara Mano, é maravilhoso isso aqui, gente Isso aqui é muito bom, galera Mano, é muito engraçado A gente tá voando numa aranha E sabe o que é o mais engraçado de tudo? Os mobs nem tem asa Como que eles vão? Isso é muito doido Não é mesmo aranha? Mas agora ela vira minha inimiga, ó O esqueleto, ó Você tá dando flechada no meu... Não era um gole, né? É Eu tô doido do esqueleto agora Tô em cima do esqueleto, galera Peraí, deixa eu colocar aqui Vamos voar Vamos voar com o nosso esqueleto agora Será que ele vai estar dando flechada? O Enderman, o Enderman, o Enderman, o Enderman Eu quero muito no Enderman, gente Eu quero muito no Enderman Boa Ele me viu Mas ele não consegue me dar dano Porque eu tô em cima dele Eita! Ó o esqueleto Me dando flechada Não Eita! Nossa! O que aconteceu? Não, não, não Não O que aconteceu, galera? Tava voando O Enderman, o Enderman teleportou comigo Nossa, meu Deus Tchau.